Bem-vindos a este emocionante vídeo que nos levará a uma jornada profunda pela majestosa e incrível Amazônia. Uma região de beleza inigualável com uma riqueza natural magnífica. No centro desse incrível ecossistema, encontramos o cardeal da Amazônia, uma figura emblemática e inspiradora. Nesta exploração, mergulharemos na vida dessa ave apaixonante e bela. Prepare-se para uma viagem esclarecedora e inspiradora pela Amazônia e pelo trabalho incansável do cardeal da Amazônia. Sejam todos bem-vindos! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal e fique por dentro das últimas novidades. Clique agora no botão de inscrição e seja o primeiro a assistir aos nossos vídeos. Cardeal da Amazônia O cardeal da Amazônia é uma ave passeriforme da família Traupidae. Esse pássaro também é conhecido como tangará, galo de campina da Amazônia e cardeal. O cardeal da Amazônia mede aproximadamente cerca de 16 centímetros de comprimento. Apresenta a plumagem da cabeça vermelha, o dorso e a cauda são negros. As partes inferiores são brancas. A garganta é preta. Uma mancha escura ao redor dos olhos ressalta a cor da íris laranja. O bico tem o destaque da mandíbula clara. A espécie não apresenta dimorfismo sexual. Os mais jovens apresentam a plumagem da cabeça e partes superiores pardas, já a garganta é na cor de canela. O cardeal da Amazônia é uma ave que possui uma dieta bem variável. O pássaro se alimenta de sementes, frutas, larvas e insetos. O cardeal da Amazônia é uma ave muito territorialista durante o período de reprodução. A ave constrói um ninho com paredes finas, em forma de xícara, sobre a água. Sempre em áreas pantanosas, a fêmea põe dois ou três ovos brancos esverdeados com manchas marrons. Essa espécie tem de dois a quatro ninhadas por temporada. E os filhotes nascem após treze dias. O cardeal da Amazônia vive próximo a arbustos e áreas abertas à beira de rios, lagos, poças, e garapés e engramados próximos a cursos d'água em áreas urbanas da Amazônia. Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares, frequentemente voando baixo sobre a água ou pousado em troncos de árvores mortas. Pode ser encontrado em toda a Amazônia brasileira e também nos demais países amazônicos como Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa espécie de ave incrível e emblemática, dona de uma bela plumagem e um magnífico topete vermelho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.